4 negócios online que você pode começar em 2023 sem ter que investir nenhum centavo. Meu nome é Tainá Couto, eu já trabalho com o mercado digital há pelo menos uns 4 ou 5 anos e hoje eu quero mostrar aqui pra vocês 4 formas práticas que você não precisa aparecer e que com certeza você vai conseguir fazer muito mais do que 2 mil reais por mês. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo e aproveita. Vai lá no Instagram e me segue, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos às dicas que eu separei pra esse vídeo. Primeiro negócio que você pode começar ainda esse ano, criar um canal no YouTube. Pra quem não sabe, pessoas que têm um canal no YouTube podem começar a ganhar dinheiro, por quê? O YouTube monetiza os criadores de conteúdo da plataforma. Então, quando você atinge algumas métricas do YouTube, você já consegue monetizar o seu canal e ganhar dinheiro a cada mil visualizações que o seu canal tem. Ah, Tainá, mas é muito difícil criar um canal, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. Bom, você não precisa aparecer. Vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos de canais que são muito grandes, as pessoas não aparecem e com certeza elas fazem muito dinheiro com o YouTube. Então, é muito cômodo, é muito simples pra que você crie um canal. Você não precisa ter um computador pra poder criar um canal no YouTube, você consegue fazer isso pelo celular. Então, deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá. O primeiro exemplo que eu separei é esse canal aqui, ó, Pobre na Cozinha. Ele tem quase 2 milhões de inscritos e ele posta vídeos de receitas onde ele não aparece, ó. Como vocês podem ver, ele filma só a mão dele fazendo a receita. Então, nesse caso, ele utiliza apenas a voz, mas se você quiser, você não precisa nem utilizar a sua voz. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a transformar um texto em áudio, utilizando inteligência artificial, vou deixar linkado aqui nos cards pra você. Quando eu clico aqui, em alta, ele me mostra os vídeos mais vistos desse canal. Ele tem vídeo com mais de 13 milhões de views, ó. 13 milhões, 10 milhões, 9 milhões. Então, eu tenho certeza que o dono desse canal, ele consegue fazer muito dinheiro todos os meses com o YouTube, tá? Um outro exemplo é esse canal aqui, incrível, que é um canal onde a pessoa não aparece, ele pega vídeos da própria internet, ou então ele cria alguns vídeos. Como esse canal, ele é muito grande, ele tem mais de 18 milhões de inscritos, eu imagino que ele já tem uma equipe grande por trás. Mas, se você quiser fazer algo nesse estilo, dá pra você começar utilizando vídeos que você encontra gratuitamente na internet. Tem vários sites que você consegue baixar vídeos, como Pexels, Pixabay, Unsplash. Então, você pode utilizar alguns vídeos da internet. Então, esse aqui é mais um exemplo. Como ele tem 18 milhões de inscritos, eu também acredito que ele deva fazer mais de 100 mil reais por mês com esse canal. Porque, além dos inscritos, tem muita visualização. Ele tem vídeo de 26 milhões de views, 24 milhões, 16 milhões. E o legal do YouTube é que esses vídeos, ó, eles foram postados há 5 anos atrás. Mas, eles continuam monetizando pra sempre. Enquanto o vídeo tem visualização, ele vai monetizar. E, por fim, um outro exemplo que eu separei é um canal de corte de podcasts. Esse canal aqui nem é tão grande, ó, tem 327 mil. Mas, é um canal que a pessoa, ela pega podcasts que já existem na internet, ela corta os melhores momentos do podcast e publica aqui nesse canal. Então, ela consegue faturar também sem precisar aparecer. Se você quiser, você pode criar um canal de corte de podcasts. Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro 12 opções de canais que você pode criar sem precisar aparecer. Vou deixar linkado aqui nos cards também. E pra provar pra vocês que realmente dá pra você monetizar o seu canal no YouTube, ganhar com a monetização, vou mostrar aqui as estatísticas do meu canal. Então, nesse mês de março, até então, eu consegui faturar 482 dólares. Por quê? O YouTube, ele paga em dólar. Então, quando eu transformo esse valor aqui em real, dá aproximadamente uns 2.500 reais. Então, vale muito a pena, por quê? Enquanto eu tô dormindo, enquanto eu tô viajando, as pessoas estão assistindo vídeos do meu canal e eu tô ganhando dinheiro com isso. Segundo negócio que você pode começar, você pode ser um social media. O que um social media faz? Ele gerencia as redes sociais de empresas, de negócios, especialmente o Instagram. Então, você vai começar a criar conteúdo pra marcas, pra empresas. Pode criar posts, editar vídeos, fazer legendas, criar estratégia de conteúdo. Então, o social media, ele é um profissional muito requisitado hoje em dia, porque as empresas, elas estão cada vez mais no meio digital e elas estão se profissionalizando cada vez mais. Então, hoje em dia, existe uma demanda muito grande por pessoas que saibam fazer toda essa gestão de mídias sociais. E pra ser social media, você também não precisa de um computador. Se você tem um celular, você consegue fazer tudo. Consegue editar vídeo, consegue criar post. Tem vários aplicativos gratuitos que você pode utilizar, como o Canva, como o CapCut. Então, você não precisa investir nada. Aqui no meu canal mesmo, eu tenho vários conteúdos pra quem trabalha nessa área. Eu tenho vários vídeos, tutoriais. Eu tenho um curso online pra quem quer começar a ser social media, pra quem não sabe nada na área. É um curso focado em quem é iniciante mesmo e quer dar esse primeiro passo. Vou deixar o link do meu curso na descrição desse vídeo pra você conferir. Mas, enfim, o que você precisa é conseguir o seu primeiro cliente pra começar a trabalhar nessa área. Ah, Tainá, mas como que eu vou conseguir o meu primeiro cliente? Você pode oferecer pras pessoas que você conhece, que tem algum negócio. Então, ofereça pra algum amigo, pra algum familiar. Ofereça na igreja que você vai, no salão de beleza que você frequenta, na academia. Enfim, todo lugar que você for, fale sobre o seu trabalho de social media. Ofereça o seu trabalho pra você tentar conseguir o seu primeiro cliente. Tenho certeza que vai dar certo. Inclusive, a última dica que eu vou dar nesse vídeo também pode te ajudar a ingressar nessa carreira de social media. Terceiro negócio que você pode começar ainda em 2023. Você pode criar um perfil no Instagram ou no TikTok e começar a monetizar esse perfil. Como que você vai fazer isso? Se você quiser aparecer, mostrar o seu rosto, virar digital influencer, você pode. E aí você vai começar a criar conteúdo focado em um nicho específico. Por exemplo, Ah, Tainá, eu quero ser influenciadora na área de beleza. Então, você vai começar a produzir conteúdo de maquiagem, de beleza, de skincare. E você pode tentar parcerias e publicidades com outras empresas. E aí essas empresas, elas vão te pagar pra que você divulgue o produto delas lá no seu Instagram ou no seu TikTok. Então, essa é a primeira forma. Só que, como eu falei, você vai ter que aparecer. Se você não quiser aparecer, não tem problema também. Hoje em dia, tem vários perfis no Instagram, por exemplo, onde as pessoas não aparecem e elas conseguem fazer parceria com outras pessoas ou com outras empresas e conseguem fechar publicidade. Além de que, essas pessoas costumam ser afiliadas de algum curso. E aí elas ganham uma comissão em cima de cada venda que elas conseguem fazer no Instagram mesmo, tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos pra vocês. Ó, esse perfil aqui, Receitas Fit e Low Carb, já é um perfil grande com um milhão de seguidores e, basicamente, essa pessoa também não aparece, tá? Mas como que essa pessoa ganha dinheiro? Quando eu venho aqui no perfil dela, no link da bio, eu vejo aqui, ó, e-book 880 Receitas Fit e Low Carb. Clica aqui. Quando eu clico nesse link, eu sou redirecionada pra comprar o e-book que essa pessoa produziu, que ela não aparece também, é só a foto e a descrição da receita. Então, ó, quando eu rolar a tela pra baixo, eu consigo saber o preço. Então, a cada venda que ela faz, ela ganha R$49,90. E, inclusive, na descrição dos vídeos, ela sempre coloca, ó, clique no link azul do meu Instagram e adquira já os melhores e-books com receitas fáceis, saudáveis e gostosas. Então, você pode fazer isso também. Um outro exemplo que eu separei pra vocês é esse perfil aqui de memes. E como que ele ganha dinheiro? Aqui nos destaques, ele colocou, ó, divulgue aqui. Então, quando eu cliquei, eu vi que essa pessoa, ela faz publicidades. Então, ó, aumente suas vendas, visibilidade, divulgue aqui. O seu vídeo de humor, a sua loja, o seu canal no YouTube, sua música, sua banda ou outros serviços. Entre em contato via direct para mais informações e valores. Ou seja, esses vídeos que ele publica aqui, em sua grande maioria, são as pessoas que pagaram pra que ele publicasse esse vídeo. E aí, elas conseguem ter muito mais visibilidade. Afinal, esse perfil tem mais de 5 milhões de seguidores. Então, se você quiser, você pode também fazer uma página de memes no Instagram e cobrar pra divulgar vídeos, lojas, empresas de outras pessoas. E o último exemplo que eu separei aqui pra vocês é um tipo de Instagram que tá bombando atualmente, que é de promoções. Então, esse aqui, ó, achadinhos imperdíveis, a pessoa também tem mais de 1 milhão, quase 2 milhões de seguidores, né? E aí, nesse caso aqui, a menina até aparece, como vocês podem ver, só que não é necessário aparecer. Por quê? O foco é divulgar promoções. Então, ela publica fotos de produtos que estão em promoções. Inclusive, ela publica muito conteúdo nos stories. E aí, ela tem o link de afiliada. Se você compra pelo link dela, ela ganha uma comissão em cima da compra que você fez. Eu mostrei aqui pra vocês três perfis diferentes e cada um ganha dinheiro de uma forma. E é só você escolher o seu preferido que mais se encaixa com aquilo que você consegue fazer. E pra finalizar, a quarta forma de você começar um negócio online é começar a ser freelancer. Atualmente, existem vários sites como Workana, 99 Freelance, 20 Conto, que são sites onde você procura algum trabalho, só que sem vínculo empregatício com a empresa. Você pode fazer trabalhos diferentes pra várias empresas diferentes ao mesmo tempo. É uma opção bem legal que vale a pena você investir porque esses sites, eles possuem várias áreas, vários nichos diferentes e você vai escolher o nicho que você mais se encaixa, que você tem mais habilidade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estou no site Workana. Quando eu clico aqui em Encontro e Trabalho, existe aqui a categoria de projeto e aí você vai selecionar aquilo que você tem mais aptidão. Por exemplo, a Tainá, eu sou muito boa com design. Então você clica aqui em Design e ele abre aqui, ó, diversas propostas pra quem trabalha com design e você ainda consegue nichar ainda mais. Ah, eu sou boa pra criar ou editar vídeo. Então você clica aqui e agora aparece aqui apenas propostas onde você vai ter que criar ou editar algum vídeo. Então aqui é uma parceria pra fazer um curso, ó. Vídeo de dois minutos pra exibição em TV, pra divulgação e promoção. Então essa pessoa está pagando entre 250 e 500 reais. Aí você pode fazer uma proposta. Você clica aqui e envia a sua proposta de edição de vídeo. Ó, vinheta intro animada pra canal no YouTube. Também está pagando entre 250 e 500 reais. Você pode enviar uma proposta. E tem de várias áreas. Ah, Tainá, eu trabalho com engenharia. Então aqui tem também propostas pra quem trabalha nessa área de engenharia. Ó, projeto de reforma de banheiros para Airbnb. Reformas em imóvel pequeno. Projeto 3D. E aqui eles sempre mostram, né, o valor que eles estão dispostos a pagar. Então você vai entrar aqui, vai ver no que que você se encaixa, ó. Tem área de TI, programação também. Você vai ver no que que você é bom. Ó, essa área é muito boa, inclusive. paga de 5 mil a 15 mil. Mais 200 reais por hora. Então você vai pesquisar aqui algumas ofertas e vai fazer uma proposta pra poder trabalhar com essas pessoas aqui. Eu tenho certeza que se você entrar todos os dias no Morcana ou no 99 Freelance, você vai conseguir encontrar algum projeto, alguém vai te contratar. E suponhamos que você pegue 5 projetos no mês te pagando 500 reais. Já é 2.500 reais no mês. Sem contar que tem algumas atividades, como por exemplo, editar vídeos, que você consegue editar muito mais do que 5 vídeos por mês. Então se você edita 10 vídeos a 300 reais, é 3 mil reais a mais na sua conta. Inclusive, se você quer ser social media, você pode buscar trabalho aqui no Morcana, porque tem várias propostas pra quem está iniciando nessa área. Então é uma boa opção caso você não consiga começar com algum parente, com algum amigo, etc. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal e eu espero você aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.